E aí rapaziada, hoje aqui finalmente chegou o grande dia, a segunda posta do Boi Barão, estou aqui com o dono do Boi Barão, meu cunhado Gilmar, e os pernambucanos já chegou por aqui, agora está chegando perto da hora de saltar o boi, e aí Gilmar, como é que está? Confiando o boi, não está? Boa tarde galera, que está curtindo aqui, está na rota do vaqueiro, mas espero que o daquilo é porra, o vaqueiro chegou de Pernambuco, e vamos soltar o Boi Barão para a segunda carreira dele, e vamos ver o resultado de um lugar, né? Isso aí, a torcida do público aqui, o maior pelo que eu estou vendo, é mais para o boi, né? Mas vamos ver aí a sorte dos vaqueiros também, beleza? Eu queria agradecer aqui ao meu cunhado Gilmar, para fazer a cobertura, e o apoio do meu primo Belê, o vereador Márcio Reis, e também o apoio do nosso amigo Luciano, aqui na faena São Pedro, e Zé Mílio, o posto de Adonis, e toda a minha família que está marcando três vezes aqui. É isso aí, e agradecer a toda a rapaziada que está sempre aí nos acompanhando aqui na rota do vaqueiro, e obrigado a todo mundo pelo apoio, agora a gente vai dar uma palavrinha lá com os vaqueiros, beleza? Vamos lá rapaziada. É rapaziada, o boi acabou de sair para o Matairi, está aqui com o meu parceiro Amira Baldo, e a sua aposta aí, é no boi ou no vaqueiro Amira Baldo? No vaqueiro. No vaqueiro, confia no vaqueiro, não é isso? Isso aí, valeu, obrigado. Nossa, o calmeu! Aí, a esposa do vaqueiro Bruno saiu aí com o boi Barão agora, namorada, né? Esposa ainda não, em breve. E aí, a torcida? E aí, confiando nos... É isso aí. E o vaqueiro Raí, está confiando em ninguém? Isso aí. É isso aí, rapaziada. A galera está dividida aí, viu? Muita gente está sendo... Eu estou torcendo para os governados. Eu sou suspeita, sou café com leite. É, ela é porque o boi é do irmão dela, e quem está correndo é o namorado dela. Isso mesmo. Aí, ela é o café com leite ali. Mas está bom. É isso aí, caralho. Meu coração está confiando, desejo que Deus me encerra. A vontade de Deus, né? É isso aí. Aqui é assim do... Vamos parar, né? É, do jeito que der, está tudo bom para os dois lados. É isso aí, o importante é a brincadeira. O importante é a brincadeira. Com certeza. Valeu, obrigada. Eu vim de Pernambuco, foi? Ainda é de ser vivo. De ser vivo. E do Pernambuco também. Isso aí. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, rapaziada, aqui mais... Os parceiros estão aqui acompanhando a carreira do boi-barão. E esse aqui, eu ainda não sei. A torcida de vocês é para o zagueiro ou para o boi? Rapaz, eu vou ficar meio assim, porque assim, eu não conheço os zagueiros e nem a carreira do boi, né? Aí eu vou ficar em cima do muro, não sei para onde eu vou, entendeu? Mas eu acredito que o boi vai embora. E o senhor, pai? Eu estava ali na frente esperando a passagem do boi e vi que o boi ia perto dos cavalos. Mas é porque o boi é assim, ele é caldo. Ele ia esperando os cavalos, mas na hora que o cavalo adiantava um pouquinho, o boi estirava para frente e na frente a madeira foi apertando. E ainda hoje vamos correndo com esse boi e daqui a pouco nós vamos ver o resultado. É, daqui a pouco chega o resultado, para nós ver a decisão, né? Mas eu creio que ele vai embora. É. É isso aí. Então nós três aqui acreditamos que o boi vai embora, né? É, com certeza. É, o boi ele saiu um pouco devagar ali, mas é aquela questão, ele vai segurando rocha onde ele. Com certeza, a rei do boi é essa, a que não sai correndo muito, porque a que sai correndo muito, ela se cansa rápido, né? É. E aquela que corre lenta é porque é uma rei sabida, ela vai vendo o que está fazendo. É verdade. Já vai boi. E é isso aí, estamos aqui aguardando o resultado, daqui a pouco o zaqueiro chega aí, ou com o boi amarrado, ou o zaqueiro sozinho, né? Com certeza, é. Vai chegar um resultado aí, foi pego, foi embora, né? Tem que respeitar, galera. É, rapaziada, o resultado acabou de chegar, os pernambucanos já estão aqui, aqui está o vaqueiro Bruno, e ali o vaqueiro com batista, não é isso? E aí, conta um pouco aí, como foi a carreira do boi? A carreira do boi foi do jeito mais simples. Nós trevessemos a grota aí, quando chegou embaixo, dentro da minha pancada fiquei, e meu pai do vaqueiro amarrou o boi sozinho. Isso aí, você caiu na carreira? Sim, não passou o boi, já estava no boi, amarrou só. Com certeza, aqui tem o vaqueiro João Batista, é isso? Foi você que amarrou o boi sozinho, não foi? Graças a Deus, sozinho não, mas meu parceiro que a gente corre junto, é assim mesmo, não só não, é os dois. Mas no caso, ele caiu na carreira, você seguiu sozinho, conseguiu sozinho, não foi? Muito feliz, me peguei o boi. Isso aí, deu certo, parabéns para os dois vaqueiros aí, vieram diretamente de Pernambuco, correram o boi barão aqui, do Cunhado de Gilmar, e hoje não deu, a mulher feliz, as namoradas do vaqueiro ali. Agora está feliz, né? É, e não lembro que eu disse que ele tem que confiar em Deus, deu certo. É isso aí, rapaziada, hoje não deu com o boi barão, não foi, Simone? Hoje não deu com o boi barão, mas é aquela coisa, o mais importante é a brincadeira, né? Brincadeira saudável, está todo mundo bem, e é isso aí, vamos aguardar o próximo boi agora, né? Depois do boi barão, vem o próximo boi por aí, né? Para a gente fazer mais festa. E aí Gilmar, hoje não deu com o boi barão, mas graças a Deus a brincadeira foi sadia, não foi? É, infelizmente eu não deu, boa sorte para os vaqueiros que conseguiram pegar o boi, com uma carreira de quase uma hora de relógio, então, boa sorte para eles e vamos curtir a festa agora. É isso aí, vamos aguardar a próxima race aí para nós estar brincando. Já tem um boi aqui, já estamos começando a treinar, essa semana vamos começar a treinar ele para nós fazer outra coisa que outras vaqueiramas aí. É isso aí, não pode parar não a festa. Valeu. O show continua, né? O show continua. Continua. Nunca pode parar. A carreira de gado é assim, quem quer do boi, quem quer do vaqueiro, graças a Deus está todo mundo bem. Vida que segue, né? É isso aí, todo mundo aqui estava na torcida do boi, mas hoje foi o dia dos vaqueiros, né? É isso aí. Mas também o boi barão foi para a corda, mas também não foi ele só não, tem gatos famosos também por aí que a galera tosse que não pega, mas chega o dia também de ir para a pê, então isso aí é normal. É isso aí, um dia da caça e outro do caçarão. É isso aí, um dia da caça e outro do caça e outro do caça e outro do caça. É isso aí, um dia da caça e outro do 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 caça.